O encantador dos corações, é o de todos produções, o blogger das duvidades A verdade dói, não te vou mentir, por dentro de mim Algo está a queimar, sei que, no passado, foi um absurdo, te machucar Não te dei valor, não te fiz sentir, os meus erros não tem explicação Hoje pago eu, ao vazio em mim, ver você na outra relação Pois espero que ele te dê amor, e te dê valor, como nunca fiz Pois espero que ele te dê atenção, e te trate bem, como nunca fiz Desejo-te, boa sorte, nessa nova relação Mas tu, sempre estarás aqui, dentro do meu coração Eu, não te dei valor, não te fiz sentir, os meus erros não tem explicação Hoje pago eu, ao vazio em mim, ver você na outra relação Pois espero que ele te dê amor, e te dê valor, como nunca fiz Pois espero que ele te dê atenção, e te trate bem, como nunca fiz Bem, como nunca fiz Bem, como nunca fiz Pois espero que ele te dê amor, e te dê valor, como nunca fiz Pois espero que ele te dê atenção, e te trate bem, como nunca fiz Como nunca fiz Como nunca fiz Como nunca fiz